Oi gente, tudo bom? Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem. Eu ando meio ansiosa, vocês não tem vindo aqui gravar vídeo, mas tem um motivo, porque eu tô ansiosa. É por causa do Rivotril, eu tava tomando muitas gotas do Rivotril, de repente eu diminui de uma maneira muito brusca, assim, muito, diminui muito o Rivotril e isso causou efeito em mim. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e sobre a valeriana que eu tô usando agora, gente. Mas depois eu vou falar direitinho só no vídeo falando só sobre isso, tá bom? Pra ficar bem explicadinho pra vocês. Tô aqui na praia caminhando. Já faz tantos dias, gente, que eu não venho aqui. Eu tenho a praia do meu lado, né? Poxa, na frente da minha casa. E eu não tenho vindo aqui. Mas também, né? Nem sempre a gente tá bem. Tenho estado ansiosa. Então não tem sido fácil, não. Então, com essa pandemia aí, eu acho que tá causando esses efeitos na gente também, né? Aí tô aqui caminhando. Vou mostrar um pouquinho das imagens pra vocês, mas eu não vou gravar muito, porque a relaxada aqui não colocou o celular pra carregar e tá só com 6%. Então vai acabar a bateria. Mas vou mostrar o dia, como que tá aqui a praia, pra vocês verem. Tá bom? Olha, gente, como tá lindo. Sol. Resolvi pegar um pouquinho de sol hoje, porque sol é bom, né? Tem vitamina D, né? A gente tem... A vitamina D é essencial nesse vírus aí, né? Eu sei que a vitamina D é melhor entre as 10 e meio-dia, apesar do sol ser forte, mas as pessoas falam isso, né? Que a vitamina D é melhor pegar um pouquinho entre 10 e meio-dia. Mas eu tô pegando agora. O sol tá bom, tá quentinho. Tá lindo aqui, ó. A malé tá vazia. Tá dando pra vocês verem. Tá lindo aqui, gente. Muito lindo, como sempre, né? Gente, só tem 4% de bateria, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha como tá bonito, olha. A malé é sequinha, tá vendo? Tá muito bonito aqui hoje. Eu tava falando, gente, sobre a ansiedade que eu tô. Não é aquela ansiedade que... Que, sabe? Aquela ansiedade... Vai acontecer alguma coisa, gente. Vai ao dentista e fica ansiosa, não é essa. É aquela ansiedade que você tá calminha, mas seu coração acelera... E o seu... E você fica com falta de ar. Essa ansiedade que eu tava. Aí, né? Complicado. Mas é por causa do rivotril mesmo. Depois eu vou explicar direitinho pra vocês. Ai, eu queria atravessar pra lá, mas a água deve tá fria. Eu vou atravessar assim mesmo. Olha como tá lindo, olha, gente. Tá lindo. Eu vou até lá na frente. Até lá na frente mais um pouco. Porque já tem dias que eu não caminho, né? Como eu falei. Então, eu vou aproveitar um pouquinho. Aí, gente, infelizmente eu vou ter que me despedir por aqui. Eu vou até ali na frente. Mas deu pra vocês verem mais ou menos como que tá o dia, né? Tá lindo. Tudo de bom. Beijos. Depois eu volto. Tchau. Tchau.